Como é que é a malta do aço? Vamos lá aqui para mais um videozite. Ora, normalmente, este estilo de vídeos, que é o ROTALK e o TOP 5, eu abordo sempre o tema que foi vencedor no último, no último vídeo desse tema. O comentário com mais likes e com mais respostas é sempre o tema que eu abordo no vídeo seguinte. Este não, este vai ser um tema aleatório, uma questão que eu recebo algumas mensagens que eu resolvi abordar para vocês em vídeo, dando a minha opinião, ok? Muitos subscritores me mandam mensagem, às vezes por Instagram, às vezes pelo Facebook, às vezes por e-mail, com anúncios do OLX, estando virtual, custo justo, etc., com carros modificados. E perguntam, o que é que eu acho de comprarem aquele carro em questão ou de comprarem carros modificados? Qual é a minha opinião de comprarem um carro original ou modificado? Ora, lembrando, eu vou dar a minha opinião, ok? Vocês podem ter uma, cada cabeça a sua sentença e cada um tem a sua opinião. Esta é a minha. Eu não sou apologista de comprar carros modificados. Eu. E contra mim falo. Eu já vendi carros modificados. Por exemplo, o Punto GT, esse sorteeio, não foi uma venda, mas foi um sorteio. Antes de começar o YouTube, eu já vendi carros modificados, admissão, escape, etc. E contra mim falo. Mas eu, para comprar, não sou muito amigo de comprar carros já modificados. Por duas questões. Mas, não sei quem é que fez, nem a fiabilidade da preparação em si. E depois, porque eu gosto de fazer as coisas à minha maneira. Eu não sei de mecânica, eu não percebo de mecânica, eu não monto as minhas próprias coisas. Mas, eu gosto de escolher as peças que vou aplicar nos meus carros. Ou depois vou a uma oficina, eles aplicam. Mas, eu gosto de escolher, ou gosto de trocar eu, a ideia com o preparador. Ele dizer, olha, tens este turbo, tens este, 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 este é melhor em baixo, este é em alto, este é médio. E eu gosto de ter a minha opinião e idealizar o meu setup. Por exemplo, no Punto GT, eu recolhi vários testemunhos. Coloca este turbo, coloca aquele, coloca esta coisa, vai assim. E eu, do que fui ouvindo, do que fui lendo, tentei escolher ali o material que eu achei ideal para o que eu procurava. E o que é certo é que o Punto GT ficou muito a porreiro. O mesmo com o meu Cup. O Cup podia ter mais cavalos? Podia. Podia ter mais jarda? Podia. Mas, o setup foi mais ou menos idealizado para aquilo que está a acontecer. O Cup tem levado porrada de meia-noite, todos os track days, diversas sessões, o carro não descansa e ainda não a riu. Tem estado de impecável. Se calhar, se o setup fosse mais espremido, ele já tinha entrega a alma ao criador, não é? Ou seja, eu acho que cada pessoa deve idealizar o seu setup. Agora, salvo também raras exceções, por exemplo, agora temos vários canais YouTube de carros, o meu e outros, em que os projetos são apresentados de diferente maneira. Eles dizem o material que têm, a pessoa que fez, o preparador que fez, porque é que fez, como é que fez, do projeto em si. E, depois desse projeto estar finalizado, a malta fazer o vídeo, muitos desses projetos acabam à venda na neta, até a aproveitar a publicidade desses vídeos. Mas, a pessoa que está a ver o vídeo, também pode aproveitar para ter uma ideia mais concreta da preparação em si. A qualidade do material, a marca, os modelos das peças, o preparador, como é que afinaram, quem é que afinou. Por vezes, no LX, nesses sites, não temos a informação toda, quando vamos ver o carro, a pessoa, se calhar, se esquece de uma outra coisa. Vocês não viram o carro a andar e a ser espremido. Podem, pá, eu acho que com o vídeo, vocês têm uma melhor ideia. Eu, não querendo comprar carros modificados, a venda assim, um vídeo, ou conhecendo a preparação em si, não dizia que não, ok? Dava o benefício da dúvida e ia ver o carro melhor. Quando estou a fazer scroll só no LX ou no Facebook classificados e vejo um carro que eu quero, mas já está modificado e eu não tenho feedback nenhum, nem sequer abro para ver. Passo logo, sinceramente, não me interessa. Esta é a minha opinião, se calhar vocês têm outra, mas digam-me aí nos comentários qual é a vossa opinião, se tem diferente, se tem igual. Por exemplo, agora, se eu metesse o meu Honda à venda, vocês sabiam o histórico? Não é que eu vá meter à venda, por enquanto não tenho essa ideia, mas vocês conheciam o histórico do carro todo. Desde o que é que levou, as barras, preparação, conhecem o carro de ponta a ponta. Se bem que eu já meti o carro à venda, mas é aquelas manobras de marketing para partilhar, falem-me ao falem-mal, mas falam e os anúncios servem para o efeito, que é publicitar a página com as partilhas. Mas qualquer dia vendo, qualquer dia vendo, qualquer dia faço assim, vendo o Honda, vendo o Cup, vendo o GTI, vendo o Ibiza, vendo o Toledo e compro um carro de jeito. O que é que me dizem dessa ideia? Vender o Shink é do Shink ter um jeito. É só uma brincadeira. Já dei a minha opinião. Quanto a carros modificados, eu para mim, vou-te a repetir, não é a minha opção, prefiro fazer eu à minha maneira, mas agora com estes canais e com as redes sociais e que, por exemplo, há muitos Facebooks de carros. Malta que cria. Temos o nosso amigo, o Civic KL, que eu filmei recentemente. Ele tem uma página do carro, vocês aí conseguem ver o projeto. Quando é que ele puxa, quando é que não puxa, vídeos a ser afinado, a rolar nos picas, etc. Vocês têm quase o histórico do carro todo. Aí já é diferente. Pronto, já temos aqui mais alguma informação. Mas scroll no LX, ver o modificado e chegar e comprar. Not for me, my friends. Not for me. Bem, malta. Digam aí um tema. Ai, agora tem-me salta baixo o chapéu. Digam aí um tema aleatório. Isto não é Road Talk nem Top 5. É um tema aleatório. Se quiserem pôr aí nos comentários um tema aleatório, depois eu procuro um tema qualquer que esteja lá. E escolho um e siga para bingo. Para termos aqui mais um tema. Malta, na gestição ainda eu entrar as minhas redes sociais, as plataformas de apoio, Instagrams ou Facebooks, essas coisas todas. Fica bem? E um grande gás!